Seção 9ª. Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 50. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. § 1º. Prestará contas qualquer pessoa física, pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. § 2º. As contas do Município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. § 3º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito Municipal deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2 barra 3 dos membros da Câmara Municipal. § 4º. A Câmara Municipal tem o prazo de 90 alínea, dias para julgar as contas, contados da sessão em que for procedida, a leitura do parecer do Tribunal, sendo que, ultrapassado este prazo, as contas serão incluídas automaticamente na ordem do dia, ficando sobrestadas as demais matérias, até que se ultime a sua deliberação. Art. 51. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Art. 54. Os poderes legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de Inciso I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo, e dos orçamentos do município. Inciso II. Comprovar a legalidade, e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso III. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. § 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado. CAPÍTULO II. DO PODER EXECUTIVO. SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 55. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Vice-Prefeito, pelos Secretários, Assessores e demais responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do Município. SEÇÃO II. DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. Artigo 56. O Prefeito e o Vice-Prefeito, registradas as respectivas candidaturas conjuntamente, serão eleitos simultaneamente para o mandato de quatro anos, por eleição direta, em sufragio universal e secreto, no 1º domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato da administração vigente, dentre brasileiros maiores de 21 anos, e no exercício de seus direitos políticos. Parágrafo único. Será considerado eleito o Prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria simples de votos, não computados os em branco, e os nulos. Artigo 57. O Prefeito e o Vice-Prefeito, tomarão posse em sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à sua eleição, os quais prestarão o seguinte compromisso. Prometo defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul, e as demais leis, promover o bem-estar geral, desempenhando com honra e lealdade, o mandato que me foi otorgado, e exercendo, com patriotismo, as funções do meu cargo. Parágrafo 1º. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o Prefeito ou Vice-Prefeito Municipal, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, por ato do Presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito Municipal, assumirá o Vice-Prefeito, e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal, farão declaração pública de seus bens, imediatamente, no ato da posse, ao término do mandato, nas hipóteses de renúncia ao afastamento definitivo, e até o último dia da entrega da Declaração Anual à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para cada exercício financeiro durante o mandato, as quais serão arquivadas em livro próprio, aplicando-se subsidiariamente às leis federais, que tratam da improbidade administrativa, e da obrigatoriedade de apresentação de declaração de bens para a ocupação de cargos, empregos e funções públicas. Parágrafo 4º. Para a posse, o Prefeito se desincompatibilizará de qualquer atividade que, de fato ou de direito, seja incompatível com o exercício do mandato. Artigo 57. Ao exercício do mandato dar-se-á, automaticamente com a posse, assumindo o Prefeito Municipal todos os direitos e obrigações inerentes. Parágrafo único. A transmissão do cargo, quando houver, dar-se-á, no gabinete do Prefeito, após a posse.